eu vou colocar aqui um raio de roda de moto vou colocar aqui que é um fio flexível então para ficar uma coisa mais firme vou colocar esse raio é um teste que eu fiz um teste de 12 volts 24 volts coloquei esse led aqui usei esse cano pvc é uma coisa bem caseira certo tenho aqui no canal o vídeo quem se interessa dá uma olhadinha lá que vocês vão ver lá como é que foi que eu fiz não estou explicando detalhadamente mas já dá pra entender certo do redzinho aqui 12 watts resistor de 2k que é para aguentar suportar é é voltagem de 24 volts e um capacitorzinho certo eu acabei fazendo algumas adaptações porque da maneira como eu queria não foi possível então eu fiz uma modificação para não ter que perder o material que eu usei aqui então tá aí eu agora vou tirar esse fio flexível eu vou colocar isso aqui ó eu vou cortar esse fio aqui e se eu consigo soldar ele aqui ó fazer uma solda zinho aqui e aí vai ficar jóia cortei fiz a solda só deu o fio aqui na ponta do do raio né isso aqui é de moto e motão de bicicleta e botar isso aqui que é mais grosso só que ele não passa aqui no no furo então para não ter que abrir mais esse furo eu arrumei esse aqui de raio de moto de bicicleta e passou legal aqui na medida certo certo agora eu passo ele aqui aqui ó ele encaixa legal ele encaixa legalzinho aí eu encaixo o tampão aqui coloca o colo né para ele não sair bota uma colinha e tá feito aí certo então tá aí mais um mais um teste concluído com sucesso aí fica assim ó aí a garrinha aqui eu boto no negativo encosto lá na parte negativa da qualquer parte metálica da moto do carro e aqui eu só faço encostar nos fios para identificar se tem corrente não tem e por aí vai ok tá aí vou fazer um teste zinho aqui ó garra negativa aqui no polo negativo aí eu vim aqui com a ponta encosto aqui ó ledzinho azul se eu trocar aqui a polaridade a garrinha aqui no positivo e aqui ó ledzinho vermelho então tanto faz tanto faz você encostar aqui no positivo e aqui negativo ou então aqui negativo e aqui positivo então tá aí certo vou passar uma colinha aqui só para ficar um pouco mais firme e tá feito aí o teste e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí